Oi, gente! Começando mais um videozinho aqui pro canal, e pra fazer esse top frente única, eu vou estar utilizando hoje o fio Anne novamente. Esse fio aqui é um azul turquesa, tá? É um restinho de linha. Vou estar usando um cortador e a agulha número 3, 3 milímetros, tá? Novamente. Esse topper, gente, não é nenhuma novidade, né? Já tem outros vídeos aí no YouTube, que é o topper borboleta, porém, eu também quero fazer aqui a minha versão, né? Tava doida pra fazer um topper desse, e eu vou fazer aqui da minha maneira, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, e quem não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder os outros vídeos, tá, gente? Então, eu vou começar aqui, ó, dando a minha laçadinha na minha agulha, e fazendo aquela argolinha inicial de sempre. Fiz aqui a minha argolinha, e vou subir aqui quatro correntinhas. Nós vamos iniciar fazendo a blusa pelo meio, tá? Pelo meio da blusa. Fiz aqui as minhas quatro correntinhas. Eu vou vir aqui na minha primeira correntinha, e vou fazer mais dois pontos altos, tá? Ficando com três pontos aqui, ó. Assim. Vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui novamente, aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, e vou subir duas correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no meio. Desculpa, no meio não. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Ficando com dois pontos. Iniciando aqui um aumento. Vou vir no ponto do meio, e vou fazer apenas um ponto alto. E aí, agora, aqui no final, no último ponto, eu faço novamente dois pontos altos. E vou ficar aqui nessa carreira, então, com cinco pontos. Cinco pontos altos. Fiz aqui os meus cinco pontos altos, eu vou virar o meu trabalho novamente. Vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, e duas correntinhas. Pra dar a altura, né? De um ponto alto. Venho no mesmo lugar, e faço outro ponto alto. Fazendo aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um também. E no próximo, outro ponto alto. Cheguei no finalzinho, e no último ponto, eu faço outro aumento de dois pontos altos. E assim, eu vou ficar aqui nessa carreira com sete pontos. Fiz aqui, então, os meus sete pontos. Olha, vai ficando assim, ó. Como se fosse um triângulozinho. Agora, eu vou repetir essa carreira, gente. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Agora, eu não faço aumento. Vou só seguir ponto alto em cima de ponto alto. Até eu completar aqui, novamente, os sete pontos nessa carreira, tá, gente? Caiu aqui a minha linha. Chegando aqui no final... E completando os sete pontos... Eu vou virar novamente o meu trabalho. E agora, eu vou fazer diminuições, tá bom? Vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha apenas. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo ponto. Faço meio ponto alto, faço meio ponto alto. E aí, eu fecho os dois juntos. Já fiz uma diminuição aqui. Vou seguir fazendo pontos altos agora até o meu último ponto ali. Até o meu último ponto da carreira. Cheguei aqui, ó. No meu penúltimo, desculpa, eu falei o último, mas é penúltimo. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, eu fiz meio ponto alto. Não fecho ele, dou uma laçada na agulha e faço o último ponto aqui com meio ponto alto também. E aí, agora sim, eu fecho os dois juntos. Terminei aqui a minha carreira, vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto novamente. E vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. E aí, eu fecho os dois juntos. Faço um ponto alto. Venho no segundo ponto, no próximo ponto, faço meio ponto alto. Perdão, gente. Vou no último ponto aqui, ó. Que agora estão os dois juntos, né? Faço meio ponto alto também. E aí, eu fecho os dois juntos. Ficando aqui, ó, com uma diminuição com apenas três pontos aqui em cima. Viro novamente o meu trabalho, venho aqui no meu primeiro ponto, na minha diminuição. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Duas correntinhas, perdão. Agora, não vou diminuir mais. Vou fazer três pontos aqui em cima. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo aqui, que tem outra diminuição, outro ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou contornar esse trabalhinho, todos em pontos baixos, gente. Vou vir direto aqui, ó, no meu ponto alto. No meio dele, tá? E vou fazer um ponto baixo. Venho aqui agora, ó, no meu furinho entre um ponto e outro, ó. Estão vendo? E faço um ponto baixo. Venho no ponto alto, faço dois pontos baixos. Venho no furinho aqui agora, entre um ponto e outro, aqui, ó. E faço um ponto baixo. Venho no ponto alto, faço dois. Venho agora, aqui, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Venho no ponto alto, faço dois. Entre um ponto e outro, faço um. No ponto alto, faço dois, novamente. No meio, entre um ponto e outro, faço um. E assim, eu vou seguir fazendo, gente, a volta toda, tá bom? Vou fazer aqui essa pontinha com vocês, porque aqui vai ser um pouquinho diferente. Venho aqui, ó, entre um ponto e outro. Faço um ponto. Agora, eu tô aqui, ó, no meu último ponto, aqui embaixo, ó. Onde tem aqueles três pontinhos. Faço dois pontos aqui, no meu ponto alto. Venho aqui agora, ó, naquela correntinha onde eu coloquei os três pontos e faço um ponto baixo aqui. Aí, agora, venho no ponto alto aqui do outro lado, ó. Aqui, e faço dois pontos baixos também. E vou seguir repetindo agora. Espera um pouquinho que aqui embolou. Já vou escondendo o fio aqui, ó. Dei uma emboladinha. Venho aqui agora entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Vou seguir a volta toda fazendo dessa forma. Onde tiver ponto alto, vai ser dois pontos. Onde tiver a divisão entre um ponto e outro, vai ser um ponto, tá? Só aqui em cima, onde eu iniciei, que eu coloquei um ponto baixo dentro do ponto alto. Eu vou fazer os meus pontos aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Do meu trabalho, aqui onde eu tenho a última carreirinha. Vou vir aqui, ó. Entre um ponto e outro da última carreira e a penúltima. E vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui no meu último ponto alto aqui, na minha última carreira, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Igual eu fiz aqui no outro lado, tá? Vou vir em cima do meu ponto. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir no ponto do meio. Vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou vir no outro ponto aqui da lateral, onde eu tinha feito um ponto apenas. Vou vir em cima dele aqui e vou fazer um ponto baixo. Terminando aqui a minha carreira, ó. O meu acabamento em pontos baixos, tá, gente? Agora, eu vou vir aqui onde eu comecei, aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Venho até o outro ponto, caminhando aqui com um ponto baixíssimo. Porque aqui é justamente o ponto baixo onde está a divisão aqui entre a primeira carreira e a segunda. E é aqui que eu vou começar o meu trabalho agora, tá, gente? Eu já tenho aqui pronto uma parte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora, eu vou fazer junto com vocês o outro lado, tá? O outro lado da borboleta. Vou fazer juntinho aqui com vocês. Então, eu já havia adiantado aqui, ó. Uma parte, né? Do nosso cropped. Agora, eu vou vir aqui novamente fazer aquela argolinha inicial. E vou estar prendendo ela aqui no outro lado. Eu vou vir, ó. Aqui, gente, é o seguinte. Eu vou trabalhar... Deixando essa pontinha aqui, ó. O primeiro... A primeira carreira. E a última carreira. Por quê? Aqui onde eu fiz aqueles três pontos em biquinho... Vai ficar como se fosse a ponta da borboletinha, né? E aqui em cima, onde eu fiz três pontos altos... Vai ficar como se fosse a cabecinha da borboleta. Então, eu vou trabalhar dessa carreira aqui pra baixo até aqui, ó. Tá? Vai ficar sobrando essa ponta e essa ponta igual tá aqui do outro lado, ó. Tá vendo que sobrou a pontinha aqui e sobrou aqui? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra isso, gente, eu vou precisar aqui de dezessete pontos pra um tamanho P. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo é um tamanho P. E eu vou utilizar aqui dezessete pontos. Se vocês forem fazer um tamanho M, vocês acrescentam mais dois pontos, tá? Se for fazer um tamanho G, quatro pontos. Se for fazer um tamanho GG, seis pontos, tá? Eu vou deixar direitinho na descrição do vídeo, mas já tô falando aí pra vocês, tá bom? Então, eu vou vir aqui agora, ó. Vou ver aqui onde é o meu ponto baixo, que está justamente aqui entre um ponto e outro, ó. Que é esse ponto aqui. E vou fazer aqui um ponto alto, né? Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Já fui escondendo aqui o meu fio, como eu faço sempre. Vou vir aqui, ó. No mesmo lugar e vou acrescentar mais um ponto aqui. Ficando com dois. Porque eu já fiz aqui o outro lado. E aí, deu dezesseis pontos certinho e eu precisei acrescentar mais um no mesmo lugar pra ficar com dezessete, tá? Porque daqui desse pontinho entre um ponto e outro até aqui, eu só tinha dezesseis pontos. Eu acrescentei mais um. Aí, vocês vão fazer da forma que eu falei. Como só cabe dezesseis, vocês vão tá fazendo aumentos, tá? Botando dois pontos altos juntos até que vocês fiquem com dezenove. Eu coloquei o meu aumento aqui no final. Mas, se vocês for fazer um tamanho M, vocês podem colocar um aqui e um aqui na outra extremidade. E um pelo meio, não tem problema, tá? Vocês vão aumentando aí até que vocês fiquem com dezenove pontos. Deixando sobrar essa parte de baixo e essa parte de cima. Fazendo os pontos aqui entre a primeira e a segunda carreira. E aqui entre a penúltima e a última. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos. Os meus dezessete pontos, ó. Já fiz dois, agora eu vou seguir fazendo um ponto alto. Em cima de cada ponto baixo até eu chegar lá onde eu quero. Ficando com dezessete pontos. Tá bom? Espero que esteja dando, gente, pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário que eu venho e explico melhor pra vocês, tá bom? Olha. Essa blusinha é uma blusinha que já foi feita, tá? Por aí, pelo YouTube. Mas, foi feita de outra forma. Essa forma que eu quis fazer, tá bom, gente? Eu queria fazer a minha versão. Tá? Tava doida pra fazer uma blusinha dessa. E tô fazendo aqui da minha maneira com vocês. Não importa se tem outros vídeos. Às vezes, as pessoas se adaptam mais com o vídeo de uma pessoa ou de outra. Ó. Por isso que eu tô fazendo aqui da minha maneira, que vai que, de repente, vocês se identificam mais com o jeito que eu tô fazendo. Tão vendo? Aí, agora, falta o meu último ponto aqui, ó. Pra me completar os dezessete pontos. Fiz aqui. Vamos contar pra ver. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete. Deu certinho. Se eu quisesse dezenove, eu acrescentaria mais um aqui. E poderia acrescentar aqui ou aqui. Tanto faz. Vou virar agora o meu trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo no meu primeiro ponto, ó. E vou subir duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. No meu segundo ponto alto aqui da base. Vou fazer dois pontos altos juntos. Eu vou começar aqui a aumentar. Fiz os meus dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora, eu vou vir em relevo. Pegando o ponto pela parte de trás, ó. Porque eu quero que ele fique do lado certo. Aqui, eu estou do lado avesso, ó. E o meu relevo, eu quero que fique do lado certo. Igual aqui do outro lado, ó. Que a gente já fez. Que eu já fiz, no caso, né, gente? Vou vir aqui, então. Pego o meu ponto alto pela parte de trás. Puxo o meu fio, ó. E faço um ponto alto. Venho no próximo ponto. Faço dois pontos altos juntos. No mesmo lugar. Venho no próximo. Pego pela parte de trás. E faço um ponto alto. No próximo, faço dois pontos no mesmo lugar. Um, dois. No próximo, eu faço em relevo. Pegando por trás. E aí, eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, eu não vou, aqui, ó. No meu último ponto, eu não vou pegar em relevo, não. Vou fazer em cima dele. Da mesma forma que eu fiz aqui no início. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da minha carreira. Já fiz os meus dois pontos juntos aqui, ó. No meu penúltimo ponto. E agora, eu tenho o último aqui, ó. O último. Eu vou vir aqui a uma sobrinha, gente, ó. Vou vir aqui em cima dele. Não vou pegar por trás, igual eu fiz nos outros, não, tá? Vou vir aqui em cima, aqui, ó. Na última perninha dele. Na última correntinha. E vou fazer um ponto alto, normalmente. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer, novamente, aqui no meu primeiro ponto, um ponto baixo, ó. Puxei o meu fio. Faço duas correntinhas. Venho agora naquele ponto que eu fiz aqui os dois juntos, ó. No meio dele. Deixa eu cortar logo esse fiozinho aqui, pra não me atrapalhar. Venho aqui no meio. Entre um ponto e outro daqueles dois que nós fizemos juntos, ó. E vou fazer aqui... Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Ficando com um Vzinho aqui, ó. Venho agora no meu ponto em relevo, ó. Pegando agora pela parte da frente, ó. Tá vendo? Pegando, pegando ele assim, deixando ele pra cima. Por quê? Porque nós estamos do lado certo, ó. Se estivéssemos do lado avesso, nós pegaríamos ele assim, ó. Tá? Então, agora, nós vamos pegar ele assim, ó. Dessa forma. E aí, faço um ponto alto, ó. Ficou em relevo, tão vendo? Venho aqui entre um ponto e outro dos dois pontos juntos, faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Venho no ponto em relevo, pegando pela parte da frente, ó. Deixando o ponto pra frente e faço um ponto alto. Venho agora aqui entre um ponto e outro dos dois pontos que estão juntos e faço um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Venho no ponto que tá em relevo, deixando ele pra frente novamente, faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, já fiz aqui, ó, o meu Vzinho de dois pontos altos e uma correntinha no meio, ó. E agora, eu vou vir aqui, ó, no meu último ponto alto, vou pegar em cima dele e fazer um outro ponto alto, normalmente, tá bom? Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho o meu Vzinho e vou repetir esse V, tá, gente? Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Vou vir no meu ponto em relevo, que agora está do avesso e vou pegar por trás. Dou uma laçadinha na agulha, pego ele lá por trás, ó. Puxo o meu fio e faço um ponto alto. Venho no Vzinho, faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Venho no meu ponto em relevo, pegando por trás novamente e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Essa carreira vai ser igual à carreira anterior. Terminei aqui a minha carreira, ó, venho aqui no meu último ponto alto e faço um ponto alto por cima dele. Viro o meu trabalho e aqui agora nós vamos iniciar uma outra carreira, ó. Ficou assim, ó, fizemos aqui, então, uma repetição, né, do Vzinho com uma correntinha no meio. Agora, nós vamos subir aqui novamente. Um ponto baixo, ó, introduzi a minha agulha, puxei o meu fio e fiz um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui aonde nós temos o Vzinho e eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Ficando com um leque de dois pontos, ó. Igual aqui do outro lado, ó. Vou repetir aqui, então, gente, pra não ficar dúvida, tá? Olha, aqui eu fiz a carreira de pontos altos, fiz uma carreira com ponto em relevo e dois pontos juntos. Depois, eu fiz uma carreira com o ponto em relevo e um Vzinho de dois, de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aí, repetir novamente uma outra carreira igual. Igualzinho aqui do outro lado, ó. Tá? Aí, agora, nós vamos fazer aqui novamente. Um ponto alto em relevo, pegando pela frente, ó. Que estamos do lado certo do trabalho. Fiz o meu ponto alto, venho aqui no meu Vzinho e faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Venho no meu ponto em relevo e faço outro ponto em relevo. Pegando pela frente, ó. Novamente, no Vzinho, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. E aí, gente, eu vou seguir fazendo dessa forma até o final da carreira e vou repetir outra carreira igual a essa, tá bom? Terminei aqui a minha segunda carreira, né? A minha segunda carreira que eu fiz, havia feito a primeira carreira. E aí, eu virei o trabalho e repeti a segunda carreira igual a primeira, tá? Lembrando, gente, que toda vez que tiver do lado avesso, vocês vão trabalhar o ponto em relevo pelo lado de trás. Tá bom? Pra ficar bem certinho. Fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Nós vamos ter um pequeno aumento nessa carreira aqui. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, duas correntinhas. Vou vir dentro do meu leque e vou fazer... Dois pontos altos. E agora, pra ter um aumento aqui, nós vamos colocar duas correntinhas. Que nós estávamos colocando apenas uma, ó. Tá? É a diferença dessa terceira carreira. Ela é com dois pontos também, ó. O leque de dois pontos igual ao de baixo. Só vai mudar aqui. Ao invés de ser uma correntinha, vão ser duas, tá bom? E aí, eu faço aqui os meus dois pontos altos novamente, formando o meu leque. Venho no meu relevo, que agora está pela parte da frente. E faço um outro ponto em relevo. Venho no leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos novamente. Formando outro leque. Venho no meu ponto em relevo, pego pela parte da frente e faço outro ponto em relevo. E assim, eu vou seguir até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira. Com duas correntinhas no meio do leque. Fiz o meu último ponto alto aqui. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou vir aqui no meu leque. Vou fazer três pontos altos agora. Tá bom? Vamos aumentar novamente aqui. Mais uma carreira. Uma correntinha apenas. E três pontos altos. Vou vir aqui, ó, no meu ponto em relevo, pegando por trás. E vou fazer outro ponto em relevo. Venho no meu leque, faço três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos novamente. Dois. E três. Venho no ponto em relevo e faço outro ponto em relevo. E assim, eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Um. E aí